Sejam todos muito bem-vindos ao canal Agroengenharia.social Nos encontramos aqui em São Floriano, na propriedade da família Canal Uma família de muita tradição na produção de cogumelos Eles têm aproximadamente 27 anos de ter começado nessa magnífica atividade de cultura É um trabalho muito levado a sério por eles, muito bem executado durante anos Como vocês acabam de escutar falar E eles têm vários galpões onde produzem os cogumelos Mais do que tudo, cogumelo champignon Vamos entrar a um galpão Licença aqui, pessoal Vocês podem ver, estes galpões estão em período de colheita Já estão começando a frutificar Precisa manter com certa umidade o ambiente Vocês veem que são vários andares Um, dois, três, quatro, cinco andares de prateleira No caso desse aqui Um ambiente úmido Um pouco escuro Meia luz Tem algumas destas, destes galpões Que já contam com ar condicionado Não é o caso deste Porém, às vezes os produtores Se viram na necessidade de implementar Precisamente ar condicionado Devido às mudanças de clima Que tem feito com que as temperaturas aumentem E com isto, em certos períodos Já logo começando o verão Ou coisa assim Ou entrando primavera Um pouquinho mais adentro Já próximo ao verão Eles já precisam de fazer um ambiente climatizado Porque, como estou falando As temperaturas em geral Têm aumentado A nível mundial E aqui não é diferente Eu tenho visto pessoalmente Em Vitória Cidade de Vitória Como nas feiras Já se está vendendo Cogumelos chiméji Cogumelos champiñón Chitake In natura É uma É um costume Que está começando Nos capixabas Já está bastante Já está bastante Adotada Em geral E é um bom costume Se fazem muitas Iguarias deliciosas Com cogumelos em natura Eu, por exemplo Que sou de origem De América Central Eu faço burritos Com Cogumelos Em natura Também com Palmito em natura E Quando eu tenho oportunidade Venho aqui A San Floriano E com Muito prazer Adquiro Os cogumelos Aqui No sítio Da Família Canal E quando não Então Aproveito Compro nas feiras Lá em Vitória Jardim Jardim da Peña E assim por diante Como vocês veem Toda Uma atividade Que Requer Estar sempre Em Contínua harmonia Com a natureza Vocês veem Ao redor Tem as matas As matas Mata Atlântica No caso Elas estão preservadas Precisamente para Tentar Preservar Esse ambiente Ameno De clima Que sempre Sempre caracterizou Essa região Aqui de Domingos Martins E Em geral Área das montanhas Capichavas Vamos procurar Entrar A outra A outra Estufa Vamos ver Vocês veem Da mesma forma São estufas Que Estão em produção É uma pena Que Nenhuma das pessoas Da Família Pude me acompanhar Pois eu Cheguei Improviso E Graças Agradeço Muito A confiança Deles Em Me permitir Entrar Aqui Nos galpões E poder fazer Essa matéria Para vocês E levar A suas casas Através Do canal Do nosso canal Agroengenharia.social Do youtube Aproveito O gancho Para convidar Quem não for inscrito Se inscreva no canal Agroengenharia.social Compartilhe Com seus amigos E não esqueça De dar Nosso like Ok Até a próxima